Aê Patrick DJ, o cara da abacaxi Mas ela, mas ela, mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Ela chupa, engole tudo, na ponta vai caliguinha Já transei com para mina, mas é pra ver a milena Aquela chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Aquela chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Então vai milena, não tem milena Chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Traze ela pra minha voz e sempre mais vale a pena Já transei com para mina, mas é pra ver a milena Aquela chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Aquela chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Aquela chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Aquela chupa, com jeito incensa, na bica sem pena Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Aquela chupa engole tudo, na ponta vai carigunha Já transei com o Baramina, mas é pra ver a Milena Aquela chupa com jeito incensa na pica sem pena Aquela chupa com jeito incensa na pica sem pena Tenta, 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 tenta na pica sem pena Então, não vai Milena, não vem Milena Chupa com jeito incensa na pica sem pena Traze ela pra minha voz e sempre vai valer a pena Já transei com o Baramina, mas é pra ver a Milena Aquela chupa com jeito incensa na pica sem pena Aquela chupa com jeito incensa na pica sem pena Aquela chupa com jeito incensa na pica sem pena Aquela chupa com jeito incensa na pica sem pena Caralho Ali é Patrick DJ, o cara do abacaxi Apoio Ali é Patrick DJ, o cara do abacaxi Apoio 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 Obrigado.